Bola voando, começa o jogo Passe Da Leleja é muito bom, vem o ataque na entrada de rede Bola no chão Primeiro ponto É do Brasília, explorando A subida Na entrada de rede da Nayara Usando o bloqueio E ainda tentou fazer um malabarismo Por ali, a central do Flu Exato, recuperar a bola com o pé Ali, numa queda de bloqueio Vem pra um saque mais forçado A equipe do Fluminense, tentando quebrar o passe Mas o passe veio bom, Juca Rijo acelerando Chamando de novo a Lana na China Solta a direita Usa a defesa pra garantir o terceiro ponto do Brasília As duas equipes Sendo bastante efetividade E foi até um saque perigoso Lana no saque, forçou o erro Duas vezes por ali A Vanessa agora consegue o ataque Vem um bom levantamento Deu defesa da Leleja Chama no levantamento A Prieldes Essa bola vai ficar disputada Tem invasão da equipe do Fluminense No trabalho do Brasília Garante o quinto ponto Volta à frente o time da casa, Tênis O que aconteceu? A Usilat está no fundo, Félix Vem no saque Ariane Passe veio mascado Teve que levantar de manchete por ali Mas o ataque é bom Conseguiu achar O levantamento a Juca Rijo Bola ficou na pinta pra Milena Mas não tente forçar os erros Porque uma equipe que começa a errar demais Vai dando ponto de graça pro adversário E uma hora você perde o controle A Amanda usou o bloqueio pra ter um segundo ataque Agora sim Vem pro ataque, deu defesa do Flu Chamando de novo ao Zellat E mais uma vez a defesa da Amanda Bola volta de graça pro lado do Flu Bom trabalho da Prieldes Mas essa bola vem de novo de graça pro lado do Fluminense Prieldes, o levantamento não foi dos melhores Confusão na comunicação do Fluminense Foi buscar lá atrás a Lele Prieldes chamando de novo a Ariane De canhota defesaça da Vitória Vem de novo o Juca Rijo Chamando a Amanda Na entrada de rede Toca no bloqueio Bola é leve Vem o Fluminense de novo Com o Zellat Uma paulada pra cima da Vitória Explode a medalha no peito da Vitória Garante o décimo sétimo ponto O Fluminense no primeiro grande rali da partida Rali muito bem jogado Vitória fazendo mais duas lindas defesas Só não fez essa terceira aí Porque a Uzelat tava com uma sapatada na mão Ela tava na posição certinha Vitória Força um pouquinho mais o desequilíbrio Na passada final do bloqueio Bola de novo chamando a Uzelat Sobe o duplo Mas essa bola vai voltar pro lado do Brasília Voltou de graça Ju chamando de novo A presença da Nayara Deu defesa da Lele Vai passar essa bola A Vanessa O passe veio quebrado De novo Nayara Teve que atacar de canhota Mas achou Acha o toque No bloqueio da Priel Desexplora Atleta mais baixa no bloqueio Essa bola vai pro chão O Brasília diminui a vantagem Pra um ponto Dezoito Dezessete Tene Exatamente Passe veio bom Chamando de novo Meio de rede Bom Passe agora Dá vitória Chamando a Ju Carris Largadinha Deu defesa Do Flu O Ângelo ficou maluco Do lado Pedindo Bola no chão Vem de novo com a Amanda Solta a direita E o Brasília Volta a ter a chance do empate Vinte e um a vinte Primeiro sete Muito apertado Até aqui Tene Exato Excelente recuperação No momento certo pra Brasília Agora é a hora de tentar Buscar o Brasília nesse ponto Ju Passe Vem bom Levantamento da Pri Subiu ao Zelate por ali Mas deu defesa Vitória Chamando a Ju Abertura com a Amanda E o Brasília Finalmente Converte a chance do empate Direitaça da Amanda Levantamento Na pinta Da Ju Carris E a Amanda Pra ir definição em ponto Da Claire Félix na China Passe Veio um pouco mascado Chamando a Amanda No ataque Vitória Tenta segurar Essa bola Vai voltar Deu defesa do Brasília Tem a oportunidade de fechar No sete O Fluminense Gravadaça Da Paracatu O Fluminense Fecha o primeiro sete Em vinte e seis a vinte e quatro Um primeiro sete Muito equilibrado E o Flu capitaliza Em cima dos erros Do Brasília Pra fechar no vinte e seis a vinte e quatro Tene Que bom primeiro sete Que a gente teve Exato né Brasília conseguiu se recuperar Bastante naquela vantagem De três, quatro pontos Como se desenha Esse segundo sete Amanda no saque Passivei o bom Prieldes Chamando rapidamente Ao Zelate Solta a direita Bota essa bola no chão Começa na frente O Flu Começa na frente O tricolor das laranjeiras Não buscar tão no fundo Mas é muito difícil né A jogadora A jogada é muito rápida Às vezes é muito fácil falar Levantamento na entrada de rede Deu defesa da Lelê O Zelate No levantamento Chamando a entrada de rede Paulada Da Vanessa Pra garantir o oitavo Ponto do Flu Volta a abrir dois pontos De vantagem O tricolor carioca Uma bola de extrema De fiturado Ocasionou em ponto Pro Fluminense Nessa situação Ariane de novo Dando problema no passe Jucarrijo Chamando a saída de rede Bola tranquila Pro Fluminense Tentar mais uma vez O ataque com a O Zelate Explora o bloqueio Deu defesa Da vitória Essa bola vem de graça Lelê Chamando a Prieldes De novo Na entrada de rede Deu defesa Do Brasília Que vem pro contra-ataque Uma paulada Sabrina Grote Solta a direita Uma explosão Pra cima da Ariane É o sétimo ponto Do Brasília Oito a sete Pro Flutene Exato Um rali muito bem jogado Juliana acelerou essa bola Em cima da Priscila Eldes A Prieldes Pra direita Pegando ela em desequilíbrio Ocasionando em ponto Do equipe Carioca Levantamento de novo Chamando a Amanda Explode o bloqueio Facilita a defesa Vem de novo Na paulada Vanessa Deu defesa De novo Chamando a Amanda No ataque Mais uma vez O bloqueio amortece Prieldes Chamando a Vanessa De novo Deu defesa Da vitória Ju De novo com a Amanda Explora o bloqueio A Amanda No terceiro Ataque Consegue usar O bloqueio do Fluminense Pra botar a bola No chão Nove a oito Tênis Excelente largada Da Amanda Manteve a altura Alcance do seu ataque Fez uma largada Ofensiva A Cléria Ainda tem toda Saque bem flutuante Ficou tranquila Pro ataque da Vanessa Explodindo Na Juca Que pancada Dá o Zelate No ataque A camisa de número 15 Meu amigo Vai ficar Da equipe Carioca Solta a pancada A Vanessa Dificultando O passe da vitória Essa bola vai voltar De graça Pro Flu Prieldes O levantamento Vai ser da Lelê Chamando a canhota Da Ariane A canhota Da Ariane A canhãozota Da Ariane O Flu Abre 2 13 a 11 Tênis Finalmente Por inteiro Na partida Amanda de novo No saque O passe é bom Prieldes Abrindo na entrada O ataque da Ariane Não foi dos melhores Mas essa bola Vem de graça Prieldes De novo Chamando a Ariane Canhotaça da Ariane Dessa vez pra fora Acabou não encontrando A quadra Ponto pro Fluminense Vem pra pancada O Zelate O passe é bom Chamando de novo A Naiara Sobe o bloque Bloqueio duplo Do Fluminense Elina Elina e Paracatu Fechando a porta Nesse side out O Zelate Não foi dos melhores Mas essa bola Vai voltar Na Elina Por ali A bola Não vai ao chão Sabrina Solta o braço Que defesa 23 O jogo ficou quente Nesse final Nesse final de parcial O quinto set point Do segundo set Disputadíssimo 28 26 1 7 a 1 Tene Exatamente Mais um set Definido em detalhes Com ambas as equipes Oscilando em momentos Importantes Fluminense O bom do break É que dá pra pegar Uma pipoquinha Já vem Pro side out A equipe do Brasília Bola rápida Pelo meio Aproveitou Pegou uma pipoquinha Por aqui Só que Da Sabrina Veio sem peso O Zelati Sobe o duplo Sobe o bloqueio duplo Amanda e Milena Fechando a porta Da Sérvia Garante Errando mais Um saquezinho Aí Pro Fluminense Nessa parcial Agora sim Bola dentro Tem ataque Sobe o bloqueio duplo Bloqueio duplo Da equipe do Brasília Subiu Sabrina Grote Pra fechar a porta E garantir O décimo quinto Mas não podemos tirar O mérito da central Do Fluminense Por esse excelente Agora sim Por aquele excelente Saque Nayara vem no ataque Sobe o bloquinho duplo Para Catu e Ariane Fechando a porta O Fluminense Abre dois Dezoito Dezesseis Do Flúr Clare de novo No saque Dessa vez O passe Veio melhor Chamando a Nayara No ataque Deu defesa Do Fluminense Levantamento É da Clare Chamando a Ariane Na paulada Sobe o duplo E sobe o duplo Com a Milena Envolvida É Milena E Nayara Fechando a porta Da Equiberta Tênis Exatamente Brasília merecia Pela forma Solícita Que se mostrou Nesse ponto Na defesa Mas Na hora De decisão Ariane Priorizou A paciência A leitura de jogo Com calma Tranquilidade Viu um buraquinho 4 ali Já na rede Bola veio flutuante A Vanessa conseguiu Um bom passe Essa bola vai chegar Na Ariane Explora o bloqueio Deu defesa Da Nayara Levantamento Chamando a Sabrina Que vai Botar essa bola No chão Pra empatar O jogo Pro Brasília 22-22 Tênis Mais uma vez Time do Brasília Sem levantador Em quadra Canhotinha No flutuante O passe Veio bom Juca Rígio Chamando o ataque Da Sabrina Sobe o duplo O Fluminense Consegue Finalmente Fechar o set Em 25 Garante O 25-22 Pra abrir Dois sets A um Na partida Dessa vez No bloqueio duplo Com a Elina Fluminense Ter tranquilidade Ter paciência E lucidez Nas suas ações Vem pro ataque De novo A Vanessa Soltou a pancada A Ju conseguiu Manter essa bola Lá em cima Faz o trabalho De novo Com a Lana Linda Defesa Da Pri Chamando a Ariane No levantamento A Lele Bola boa Da Ariane Uma pancada De canhota No fundo Quadra Pra garantir O sétimo ponto Do Fluminense Cinco de vantagem Sete a dois Olha o levantamento Que a Lele fez Embaixo ali Da rede Passe Da o Zelate É bom Solta o braço Deu bloqueio duplo Sobe o bloqueio duplo Da equipe Do Brasília Com a Milena E a Laysa Fechando a porta Da o Zelate Pra garantir O quinto ponto Do Brasília 9 a 5 Ju Carrijo Vem pro saque Passe foi bom Pri chamando a China De novo Deu defesa Da Nayara Sabrina Na largada Deu defesa Da Ariane Mas a bola volta de graça Pro lado do Brasília Vai soltar o braço A Sabrina Sobe o bloqueio duplo Segue em viva a bola Com a Laysa Pra soltar a direita Mais uma vez O duplo Sobe, sobe bem Ju Carrijo Chama a Sabrina Vai explorar o bloqueio Pra botar essa bola no chão Bom trabalho do Brasília Em capitalizar Nas oportunidades de ataque E garantir o sexto ponto 9 a 6 Para o Flu Segue no saque a Ju O Zelate bota essa bola Lá em cima Pra chamar o ataque Da Ariane Explora o bloqueio E o Fluminense Tem 10 10 match points Pra fechar o jogo Contra o Brasília Joguei em Campos Minha segunda Superliga Foi em Campos Dos Goitacais Bola chamando O Zelate Na entrada de rede Sobe o bloqueio duplo Bola fora É ponto E vitória Do Fluminense 25-15 No quarto sete Garante os três pontos Se aproxima Da parte de cima Da tabela Da Superliga Feminina Há duas rodadas